Neste vídeo, a gente vai fazer a instalação da bateria na bicicleta e o teste de funcionamento. Mas antes de instalar a bateria, a gente precisa carregar ela 100%. Por isso que a gente está com o recarregador aqui. Para fazer o recarregamento, existem três pontos de conexão que você tem que tomar bastante cuidado. São eles. A conexão entre o recarregador, que é esse pino aqui, e a bateria, esse ponto aqui. Outro ponto de conexão, o recarregador com o fio da tomada, aqui. E a outra extremidade do fio da tomada, lá na tomada, ok? E na hora do carregamento, você vai ter que seguir exatamente a mesma ordem que eu mostrei para vocês. Primeiro você conecta o pino do recarregador na bateria. Em seguida você conecta o cabo ao recarregador. E por último, é que você vai colocar na tomada. Por que disso? Porque quando eu coloco o fio na tomada, você vai ter corrente no sistema. E quando você for colocar, se for colocar por último, o plug na bateria, ele pode faiscar. E dessa forma, podendo danificar tanto a bateria como o recarregador. Por isso essa ordem. E agora eu vou mostrar para vocês as duas situações de uma bateria que está sendo carregada e uma que já está com a carga cheia. Estou aqui então com as duas baterias sendo carregadas. E quando você coloca a bateria para recarregar, ele vai sinalizar aqui com uma luz vermelha que ele está em carregamento. E assim que ela chegar a 100%, o recarregador vai indicar com essa luz verde que ele está totalmente carregada. E é dessa forma que a gente vai retirar a bateria e instalar na bicicleta. Agora eu vou reinstalar a bateria para fazer o teste de funcionamento. Encaixou. A testa está bem encaixada. Ok. Agora eu vou virar a bicicleta para fazer o teste. Para fazer o teste de funcionamento, a primeira coisa que eu preciso fazer é ligar o sistema. Então eu tenho aqui no guidão os botões e aqui o display. Eu vou apertar esse botão da direita e segurar. E aí você vê que o display já acendeu. Vou clicar mais uma vez. Agora dá para ver. A gente consegue ver aqui, primeira coisa, bem no meio aqui embaixo, a bateria carregada a 100%. Na sequência a gente tem aqui, aqui onde está tudo zero, é a velocidade que você está. Ou seja, zero porque a bicicleta está parada. Então, mudando aqui nesse botão do lado esquerdo, você vai ver que lá no display a gente vai ter outras informações. Por exemplo, agora apareceu aqui a velocidade média. De tudo que esse motor já trabalhou a média, nesse caso 20.1 km. Clicando mais uma vez, o máximo que esse motor ou essa bicicleta chegou, 48.4 km por hora. Clicando mais uma vez, essa é a velocidade que você está nesse exato momento. Então, são informações básicas que a gente já apresentou lá atrás no vídeo de apresentação dos kits, que é o que você vai conseguir visualizar. Agora a gente vai fazer o teste já com o funcionamento da bicicleta. Eu vou mudar aqui de posição que eu vou precisar pedalar. Se por acaso você precisar descer da bicicleta e empurrá-la numa subida, por exemplo, existe o modo walk. Você vai apertar o botão menos e segurar. Aqui no display vai aparecer um bonequinho ao lado da bicicleta, como se estivesse empurrando. E o motor vai começar a funcionar para te ajudar nessa missão. É isso que vai acontecer. Então, o modo walk está funcionando. Agora a gente vai fazer o teste dos níveis de assistência. Nesse caso aqui, vocês estão vendo o número 1 bem no meio do display, que é o nível de assistência que ele tem. Eu vou pedalar e você vai perceber a velocidade que vai ser marcada aqui. E conforme eu for aumentando o nível, ele vai aumentando também a velocidade. Na verdade, ele vai chegar em uma velocidade mais alta, mais rápido. E para você fazer essa mudança de nível, aí você vai utilizar esses dois botões. O mais e o menos. Eu vou apertar o mais. Então, nesse caso aqui a gente está no 1, vocês vão ver primeiro a velocidade que ele vai trabalhar. Né? Eu estou fazendo o mesmo esforço. Agora eu vou aumentar para 2. Você vê que com o mesmo esforço ele já me ajuda um pouco mais. Agora vai para o 3. Você vê que já chega em uma velocidade um pouco maior. 4. 4. E agora o último nível que é o 5. Eu vou apertar mais uma vez. 5. Aí você vê que ele sobe bastante a velocidade. E aí voltando no display, eu vou diminuindo esse número que está no meio usando o botão menos. 4. 3. 2. 1. E se você não quiser nenhuma assistência, 0. Então, aqui a gente viu que todos os níveis de assistência, eles estão funcionando da forma correta. Só lembrando que a velocidade que você está vendo aqui é com a bicicleta no cavalete. E nessa condição a gente não tem peso, não tem carga, não tem nenhuma resistência. Então, na prática, na rua, ele vai ser um pouco mais baixo. O último teste que a gente vai fazer é do corte do motor. Quando você freia, o motor para de funcionar. E aí vocês vão perceber isso no som do motor. Eu deixei aqui no modo 5 de assistência, porque aí o som do motor é um pouco mais alto, você consegue perceber. Então, eu vou pedalar. E a hora que eu frear aqui o freio da frente, o som vai diminuir. Agora eu freiei. Vou soltar, aí vocês vão ouvir de novo o som do motor. Eu freiei de novo. Então, esse é o teste que a gente faz para ver se o sensor de freio está funcionando. Nesse caso, foi com o da frente. Agora eu vou no manete da minha mão direita, que é o traseiro. E aí vocês vão ver também o mesmo teste. Você vê que eu estou pedalando, mas o motor, ele não aciona. Agora eu vou soltar lá o freio. E volta o barulho do motor me ajudando. Então, os dois sensores, os dois freios, eles estão funcionando. Assim a gente encerra essa parte de teste de funcionamento do sistema elétrico da bicicleta. Digamos que você precise fazer alguma coisa na bike. Primeira coisa que você vai fazer é desligar o sistema. Então, você vê que aqui no visor ele aparece, que ele está ligado. Aí você vem aqui no botão, liga e desliga e desliga. Só aí é que você vai poder mexer na bicicleta. Ok? Eu vou mostrar para vocês uma situação que acontece, que pode acontecer com você, na rua. Qual é essa situação? De repente cai a corrente. E se isso acontecer, antes de você fazer qualquer coisa, de arrumar a corrente, colocar no lugar, enfim, desliga o sistema. Vou mostrar aqui para vocês como é que isso acontece. Eu vou tirar a corrente aqui. Eu vou simular que a corrente caiu aqui para dentro das coroas. Então, você veja que eu vou girando aqui o pé de vela e a corrente está aqui parada. Ou seja, a bicicleta não vai andar. Agora, imagina se o sistema está ligado. Então, voltando aqui no display, eu vou ligar agora. Pronto. Sistema ligado. Isso quer dizer o seguinte. Se eu girar o pé de vela, o motor vai ser acionado. Então, imagina o risco de você estar mexendo aqui na corrente e, por acaso, girar o pé de vela. Fica vendo aqui. Ó, girei o pé de vela, mesmo com a corrente fora do lugar, a bicicleta lá funciona. Isso é um risco. Então, pode estragar a bicicleta e, pior, você pode se machucar. Então, essa é uma dica importantíssima de segurança quando você tem uma bicicleta elétrica. Agora que a gente tem a bicicleta montada, com os testes feitos, eu vou deixar agora com o Ricardo, da General Wings, que ele vai te passar instruções sobre o uso da bicicleta. Agora a gente vai passar algumas recomendações de uso para extrair o que a bicicleta de pedal elétrico tem de melhor. A primeira coisa, eu vou falar do quadro 29, que ele tem essa caída, o quadro slope, como você já sabe, que é pensado para duas coisas. No momento que eu estou usando uma bicicleta urbana, você sabe que na cidade você tem muitas interferências. Então, uma vez que eu estou ajustado com o selim na minha altura, essa bicicleta, ela não pode me causar risco de acidente. Então, eu tenho que, naturalmente, uma bicicleta que tem um quadro 29 esportivo, deitar ela para você poder subir mais fácil e ou sair da bicicleta. Porém, isso aqui é muito importante. Mesmo eu, com o quadro 20, eu tenho 1,74, consigo ficar na bicicleta completamente parada e seguro. Imagina que eu estou diante de uma faixa de pedestre ou com uma avenida em movimento e eu tenho que esperar tudo acontecer no trânsito. As interferências no ambiente urbano são muito grandes. Então, a bicicleta tem que estar segura com o ciclista. É natural que, durante o uso da bicicleta com pedal elétrico, na cidade, você use outros acessórios. Você vai usar, por exemplo, um bagageiro para carregar um alforje ou uma cadeirinha para carregar as crianças, os filhos. E aí, tem que lembrar sempre de poder puxar a bicicleta com o pé para dentro. Mais um motivo para você ter esse quadro rebaixado. Outra vantagem da bicicleta com pedal elétrico, na 29, com o quadro baixo, o quadro slope, é você ter um centro de gravidade da bateria e do motor, fazendo com que ele torça menos, no caso de você ter mais peso. Esses são os benefícios do quadro 29 slope, desenhado especialmente para receber a bateria e o motor da 3 tours. Como você pode ver, o quadro tem um encaixe perfeito da bateria, que faz com que você tenha um centro de gravidade mais baixo. Isso também vai favorecer as suas manobras ou a sua condução da bicicleta na rua, fora da ciclovia. Passando dos benefícios do quadro, vamos falar um pouco de relação de marchas. Aqui na 3 tours, vocês viram que são 27, 27 marchas mecânicas, porém com mais 5 potências elétricas. Você sabe bem que você não usa as 27 marchas cruzando corrente, então você vai usar 3 na grande, umas 4 na média e mais umas 3 na pequena. Isso vai te dar em torno de 10 marchas. Porém, com mais 5 potências, são 50 possibilidades de uso, mais a possibilidade do uso desligado. Então, quando a gente fala de uma bicicleta elétrica, a gente está ampliando o uso ou modulando o uso da bicicleta para que você possa ir mais longe ou mais rápido. Não é uma questão de anular o pedal, é uma questão de modular o pedal e adequar a sua pedalada, o seu deslocamento ou o seu esporte da maneira que mais te convém. Então, 50 marchas é o suficiente para você modular o seu pedal urbano da melhor maneira possível. A cidade fica mais curta e as subidas e ladeiras ficam mais planas. Isso faz com que você tenha uma pedalada mais confortável. Você tem na bicicleta de pedal elétrico, um pleno uso da mistura ou da combinação do corpo humano com a tecnologia como a gente viu lá no começo da história da bicicleta elétrica. E é isso que você vai encontrar nesse produto, uma relação de marchas mais adequada para que você possa fazer o uso e extrair o melhor do seu deslocamento diário. Passando da relação de marchas, agora a gente vai falar um pouco da suspensão. A gente tem na Três Toros 350 uma suspensão ProShock, nossos parceiros. É uma empresa 100% nacional, de extrema qualidade e que você traz um benefício na Três Toros da trava no guidão. Como uma bicicleta de pedal elétrico é uma bicicleta que você estilinga em alguns momentos para a sua própria segurança, você naturalmente fica de pé na bicicleta. E a trava vai te servir para isso. Eu travo a suspensão no momento que eu estou de pé, que eu estou puxando a pedalada e a bicicleta não afunda. A mesma coisa na subida que você sabe. Então com o pedal elétrico e o motor de assistência elétrica, você consegue dobrar a sua velocidade de subida, às vezes triplicar a sua velocidade de subida. Mas lembrar de travar e de destravar a suspensão. É lógico que o ciclismo se torna mais confortável no momento que você tem um molejo melhor e você preserva não só o corpo dentro do ciclismo na cidade, como o próprio equipamento. Além da suspensão dianteira, a gente trabalha, como vocês viram explicado aqui pelo Ricardo, que você tem um canote bem simples, mas de mola. E isso vai tornar o ciclismo mais confortável, porque nem todas as cidades do Brasil já possuem ciclovias novas ou um capeamento de vias das ruas, como é na Europa, nos Estados Unidos, no Japão ou nos países onde a bicicleta de pedal elétrico está em plena ascensão. Passando do canote da suspensão para as rodas, você pode perceber durante a montagem que são pneus 2.10. Por que a gente usa o pneu mais largo e small block ou com cravos pequenos? É para dar mais conforto para o ciclista, mas também para aumentar a rolagem, porque o pneu mais largo, ele segura menos durante os buracos. Essa é uma das vantagens da 29 na cidade, porque ela passa melhor nos buracos, ela segura menos. Porém, como são muitas imperfeições de solo, o pneu de cravo também te ajuda a preservar do pneu slick de furos e outras inconveniências. Então, o pneu mais largo vai te dar mais rolagem, mais autonomia, porém, desde que esteja devidamente calibrado. Como você pode ver, 50 libras é o recomendado para esses pneus. E conforme o peso do ciclista, você também vai ajustar um pouco mais duro ou um pouco mais macio. Então, os pneus da 29, da 3 Tours 350, são pneus mais largos para você ganhar mais autonomia. Além dos pneus, vamos falar dos freios. Você tem na 3 Tours 350, disco 180mm, tanto na dianteira como na traseira. Isso vai fazer com que você preserve os freios, mas também ganhe maior potência de frenagem. Você sabe que com esse produto aqui, você vai estar estilingando na frente dos carros. E é natural que você tenha mais potência de freio. Um dos benefícios maiores do motor traseiro com uma coroa dianteira grande, é para que você consiga usar a bicicleta na cidade com mais segurança no tráfego. Fazendo com que você tenha mais velocidade, é natural que você tenha discos maiores para te dar mais potência na frenagem. E além dos discos maiores, você tem o corte da potência do motor. E tem fundamental de segurança para qualquer tipo de bicicleta elétrica urbana, de pedal elétrico que se movimenta a partir dos pedais com sensor de giro. O sensor de giro, ele traz o benefício de te estilingar, te dar mais velocidade de cruzeiro quando você estiver pedalando na cidade, naturalmente em uma velocidade maior de 20 km por hora, que é o limite das ciclovias. Como se pensa, as ciclovias não tem limite de 25 km por hora. O limite das ciclovias é de 20 km, não importa o produto que você estiver usando. Se é bicicleta elétrica ou bicicleta normal, 20 km é a velocidade máxima da ciclovia. Saindo de velocidade, você vai vir aqui para trás no motor 350, que ele tem engrenagens internas maiores, é um motor maior. Então, essa é a vantagem do uso do motor traseiro na cidade em relação ao motor central. Quando a gente tem um pedelec com motor traseiro, com engrenagens planetárias maiores, ele vai te dar mais força para você subir a ladeira numa velocidade de cruzeiro de subida que não vai te pôr risco num tráfego mais pesado. Quando você tem um motor central com sensor de torque, que é outro tipo de sensor, que trabalha com a potência, mas naturalmente com coroas menores, você não consegue alcançar tanta velocidade sem fazer muita força. E por mais força que você faça, você não alcança a velocidade máxima pretendida que o sistema pode te dar. Nós, General Wings, também produzimos bicicletas com motor elétrico, com sensor de torque central. A exemplo disso, a gente tem a Vortex, uma all-monta em 27,5 com pneu plus 2.8 ou 3.0. No caso do uso urbano, a recomendação é o motor traseiro 350, porque é equiparado às bicicletas comuns. Você não tem acelerador nesse produto aqui, então isso faz com que você tenha um deslocamento mais seguro, ou nos planos ou na subida. Essa é a grande vantagem do motor 350 traseiro. Para suportar esse motor traseiro, a gente vai finalizar com a bateria. Uma bateria de 17,5A, que faz te dar 630Wh. Então você multiplica 36V vezes 17,5V, você chega em 630Wh. Se o motor trabalha com 350W na potência 5, significaria dizer que você teria pelo menos quase 2 horas de motor cheio o tempo inteiro. Se ela anda a 40 km por hora no 350W no plano, significa que mesmo na potência 5 você alcançaria 80 km de autonomia com uma carga de bateria, usando a potência a massa. Porém, uma coisa é no papel, outra coisa é na prática. A variação da autonomia varia muito de acordo com o peso do ciclista, o estado dos pneus, se eles estão cheios ou vazios. Isso influencia muito na condução da bicicleta no termo de segurança, mas diretamente na autonomia. Pneus mais múltiplos vão dar mais arrasto. Lembrando que a gente está trabalhando com pneu mais largo, para conforto, porém ele precisa estar calibrado, senão ele vai segurar mais a bicicleta. E aí a sua autonomia vai cair. Agora, voltando para o desenho do quadro, para finalizar o conjunto bicicleta, você percebeu também que é um quadro dimensionado, em espessura, tamanho, para receber os componentes elétricos, eletrônicos dessa bicicleta. Então você tem uma espessura de alumínio maior do que o quadro normal, para receber a bateria com uma alma específica, para você passar a afiação dentro, e lá no final ele receber um reforço de gancheira também, para suportar o peso do motor 350 watts. E nesse conjunto você também alcançar um balanceamento pleno na sua pedalada. Essa bicicleta é muito estável, e graças à dureza de seus componentes, que não deixa a bicicleta torcer. Mas a espessura do alumínio é muito importante nesse tipo de bicicleta de pedal elétrico, ou bicicleta elétrica do tipo pedelec. Então os kits de conversão são um risco para você ciclista transformar qualquer bicicleta comum em bicicleta elétrica. Porque você pode perceber que motor, bateria, mais pesados, multiplicado pela velocidade, torna o quadro de uma bicicleta comum mais frágil. Então é importante entender que para uma bicicleta elétrica de pedal elétrico, você precisa de um quadro com espessura de alumínio mais reforçado, com desenho, com testes, com maquinário de testes específicos em algumas partes do quadro, que possa garantir a segurança do ciclista em velocidade, montando em uma bicicleta que naturalmente estática é mais pesada. Então é importante, você que acompanhou o curso inteiro, você que entendeu que a montagem da bicicleta elétrica, dimensionada para ser uma bicicleta elétrica, é muito mais fácil de montar e logo de desmontar, tornando o produto muito mais fácil de dar manutenção, fazendo com que o ciclista encontre mão de obra adequada em qualquer bicicletaria, em qualquer bike shop de todo o território nacional. É política da General Wings, da marca General Geral, Wings, Asas, Asas para Todos, Asas de todo tipo, a descentralização da mão de obra da bicicleta elétrica. A gente encerra aqui um curso aberto, com o apoio e o desenvolvimento da Escola Parquetu, para que você, mecânico profissional, mecânico amador, mecânico em formação, entusiasta do mundo da bicicleta, profissional da indústria da bicicleta, entusiasta de novas tecnologias, possa fazer um bom uso e um bom proveito de um mercado que está revolucionando a indústria da bicicleta no mundo. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo boas pedaladas e, para finalizar, um item importantíssimo de segurança. Não é em relação à bicicleta, mas em relação ao ciclista. Use capacete e óculos de segurança. Bom pedal elétrico.